A primeira turma do TST condenou a empresa Total EIP do Brasil a pagar indenização de 50 mil reais por dano moral a uma gerente que era ofendida constantemente pelos chefes. A repórter Luana Carvalho está ao vivo no TST e tem mais informações. Boa noite Luana. Boa noite Erika. A gerente afirmou na justiça que era criticada e ofendida por dois diretores da empresa. Ela contou ainda que depois de se afastar do trabalho por desenvolver a síndrome do pânico, a situação piorou. O TRT da primeira região no Rio de Janeiro entendeu que as provas testemunhais deixaram claro que a profissional sofreu humilhações e por isso condenou a empresa ao pagamento de 100 mil reais à empregada. Aqui no TST, a primeira turma manteve o entendimento do regional, mas considerou que o valor era desproporcional ao dano causado. Por isso, os ministros reduziram o valor da indenização para 50 mil reais. A nossa produção ainda entrou em contato com a empresa que preferiu não se manifestar.